Olá, meu irmão, minha irmã, 21 de novembro, hoje a igreja se abre a memória da apresentação da Virgem Maria, o dia que a Virgem Maria, a menininha, foi apresentada e consagrada a Deus no templo. Uma alegria acolher você aqui pela primeira vez no nosso homilidiário, você que encontra a primeira vez, bem-vindo, bem-vinda, ative as notificações, para o YouTube é importante um joinha, um like, algum comentário e você é bem-vindo aqui entre nós, tá certo? Só lembrando, estamos na nossa Black November do meu site, o padremario.com.br com todo aquele conteúdo maravilhoso que tem lá, de um jeito ainda mais, um preço ainda mais módico, simbólico para que a maior número possível de pessoas consiga crescer todos os dias, aprofundar um pouquinho mais Palavras de Deus, Doutrina da Igreja, confere lá o nosso site, vai até o dia 28 ou 30 desse mês, né? Que a equipe preparou com muito carinho e vale a pena você conferir, tá certo? Vamos ao evangelho de hoje, dessa memória da apresentação da Virgem Maria. Mateus 12, do 46 ao 50, diz assim Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disser a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vossa, Senhor. Me responda com sinceridade, num primeiro momento, não parece contraditório celebrar a apresentação da Virgem Maria? Hoje é um dia especial, votivo, a Virgem Santíssima, a Virgem Maria. Não parece contraditório celebrar um dia assim com um evangelho desse? Num primeiro momento, seja muito honesto, não parece que Maria nem faz parte desse evangelho? Acontece que esse evangelho, de modo algum, diminui Maria. Esse evangelho eleva os discípulos à altura de Maria. Todos nós, se formos excelentes discípulos de Jesus e muitos santos, vamos chegar em Maria. Ninguém passa da altura dela, porque Deus a fez especial como a fez especial. Veja, o Padre não está dizendo, você é inteligente o suficiente para entender isso, eu nem precisaria explicar. O Padre não está dizendo que Maria é deusa, que Maria é salvadora. Por um lado, Maria é uma criatura como todos nós, porque é criada por Deus, é um ser humano. Mas por outro lado, amigo, o que Deus fez em Maria e por Maria, nunca fez nem antes nem depois, por ninguém. Por ninguém. Ninguém é repleto e cheio da graça de Deus, só de ter nascido. Só Maria. E hoje a gente celebra, então, a sua apresentação, sua consagração de menininha no Templo de Deus. Todos nós somos apresentados e consagrados a Deus também pelo nosso batismo. Nós confirmamos isso no sacramento da Crisma. Nós celebramos e alimentamos isso na Páscoa Semanal do Cristão Católico, que é a missa do Precê Dominical. E nós limpamos isso e recuperamos isso, caso tenhamos perdido, pelo sacramento da confissão. Nós damos um destino a isso, pelo sacramento do matrimônio ou pelo sacramento da ordem, que é a consagração do que vamos fazer de nós nessa vida, correto? E nós pedimos no sacramento da unção dos enfermos, que as tribulações e doenças dessa vida não nos deixe perder esse horizonte de que somos consagrados a Deus mesmo na doença e, às vezes, na iminência da morte. E aí, celebrar essa consagração é entender como é que essa consagração e essa apresentação da Virgem Maria no Templo, e a nossa também, vai sendo lapidada, esculpida, no dia a dia da nossa vida, através da Palavra. Então, o Evangelho diz que Maria chega com a parentela e irmãos de Jesus, não vou abrir parênteses enorme aqui para ficar explicando que esses irmãos não são irmãos, com todo respeito do mundo, essa questão de que Maria teve mais filhos, que fulano, fulano, fulano é irmão do sangue de Jesus, essa conversa tem 100 anos. Desculpe, com todo respeito. Nem nos primeiros protestantes tiveram dificuldade de aceitar a tradição da igreja, que sempre viu nesses irmãos aquilo que também quer dizer irmãos, primo, tio, tia, parentela. Aí as pessoas vão comprando Bíblia, sozinha, por conta, achando que Bíblia aqui já caiu do céu com zíper e tudo, sai fundando igreja, e aí se descolam até dos primeiros protestantes e fazem polêmico com esse texto. Fecha a parêntese. A mãe e os irmãos de Jesus, os primos, os tios, os parentes, a parentela toda, estão do lado de fora, querem falar com Jesus. Aí alguém, muito sensibilizado, pensou, óbvio, né? Acho que era bom interromper a humilhia ali do padre Jesus e falar que está ali fora o pessoal, porque vai que eu não aviso ele ficar bravo comigo, acho que a pessoa viveu um pequeno drama e decidiu então, olha, desculpe incomodar, tua mãe e teus irmãos estão ali fora e querem falar com você. E aí Jesus vai ter esse gesto que, de novo, não está rebaixando Maria, pelo contrário, está dizendo em que altura podemos chegar. Se fizermos isso aqui, ó, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Eis minha mãe, eis meus irmãos. Portanto, Pedro, Tiago, João, André, Mateus, naquele esforço de santidade, né? Naquele esforço de renúncia. Vão chegar onde? Se chegar em Maria, na estatura, na dignidade dela. E eu vou estar em faca aqui com o meu verde palmeiros. E estendendo a mão para os discípulos, diz, Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus é meu irmão e minha mãe. Vamos por partes aqui. Estendendo a mão para os discípulos. Então, vamos lá. Maria é exemplo, modelo perfeito de discipulado. Quem é discípulo? Discípulo é alguém que renunciou não só ao pecado, renunciou direitos para estar perto de Jesus, servir Jesus e ser modelado igual a Jesus. Ser esculpido por Jesus. Então, discípulo não é alguém que abandona o pecado. Está subentendido. Abandona o pecado, abandona direitos, sonhos, metas, para ficar pertinho de Jesus, para Jesus moldar a pessoa. Então, esse é o discípulo. E como é que é o discípulo? O discípulo é aquele que faz a vontade do pai. Mas o que eles estavam fazendo? Diz o apontado, está vendo? Esse aqui são, né? Esses são a minha nova família, minha nova família. Porque fazem a vontade do pai. Mas o que eles estavam fazendo? Eles estavam sentados, quietos, ouvindo Jesus. A vontade de Deus começa em escutar Jesus. Você que está escutando sua família agora, você está fazendo a vontade de Deus. É da vontade de Deus que você escute, que eu escute. É da vontade de Deus que a gente se relaciona com o evangelho de cada dia. A vontade de Deus começa aqui. É a primeira marcha do carro. Você não sai com o carro engatado na segunda marcha. É na primeira. Ouvindo Jesus. Aí eu vou entendendo. A segunda marcha, a terceira marcha, a quarta marcha e vai embora. Então, meus queridos, nunca percamos esse santo costume de se sentar para ouvir. É da vontade de Deus que a gente se sente e escute Jesus. Que a gente tenha tempo de ouvido, de ouvir a palavra. E aí, se tudo der certo e vai dar certo, a gente pode chegar a ser tal qual foi a Virgem Maria. Então, a palavra de Deus nos ajude a polir, fazer dar brilho a nossa consagração feita um dia no batismo e celebrada em cada Eucaristia. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.